Eu acho que não é segredo pra vocês que aqui na série de One Piece, a minha fruta é a fruta da Fênix. É essa aqui que eu consigo me transformar nesse bicho meio esquisito e que eu consigo transformar nela inteira também, ó. Só que, pessoal, vamos comportar uma coisa. Eu, de verdade, não acho que essa fruta aqui parece com uma Fênix normal. Tipo assim, uma Fênix da vida real, sabe? Parece que é mais só do anime mesmo. Porque a gente sabe, pessoal, que uma Fênix, na verdade, ela não é azul. Ela costuma ser vermelha. Por exemplo, se eu precisar Fênix no Google, ela parece ser apenas Fênix vermelha, ó. Ou seja, é por isso que eu acho que a Fênix do One Piece não combina tanto. Só que é isso mesmo que a gente vai fazer hoje. A gente vai arrumar essa Fênix. Se eu, por exemplo, entrar nos arquivos do jogo, eu consigo pegar todas as texturas do jogo. Ou seja, eu consigo achar tudo. Como, por exemplo, até as frutas aqui, ó. E assim, pessoal, eu consigo modificar qualquer coisa que eu quiser. Então a primeira coisa que eu precisar fazer vai ter que achar a Fênix 1 e 2. E eu acho que eu achei. Eu acho que são essas duas fotos aqui. Que é a foto da Toridora 2 e dessa daqui que provavelmente é das asas, ó. Boa. E o que eu preciso fazer agora, então, é só trazer elas aqui pro Photoshop. Porque é aqui que vai começar. Se eu clicar, por exemplo, Ctrl, pessoal, eu consigo meio que abrir uma telinha. E com essa telinha eu consigo meio que mudar a cor das coisas, ó. Tá vendo que eu consigo fazer um bocado de coisa? Pois é, vai ser aqui mesmo que a gente vai mexer. Eu vou tentar se transformar nessa fruta aqui numa fruta um pouquinho mais vermelha. E o vermelho melhorzinho que eu achei foi esse. Só que tá bem ruimzinho, né? Eu vou aumentar, então, um pouquinho a saturação. Diminuir um pouquinho a luminosidade. E eu acho que assim tá bom, pessoal. Porque dessa forma, olha, ficou um vermelho bem daorinha. Só que agora eu também tenho que fazer com essa parte aqui que é quando eu me transformo inteiro. E eu acho que aqui também ficou bom. Porque ficou um vermelho bem daora. E essa amarela aqui também combinou bastante. Só que agora a gente tem que levar isso aqui lá pra dentro do jogo pra ver como que fica. E eu já fiz então a pasta aqui pra textura. E é só eu colocar agora dentro do jogo. E agora que a gente já fez tudo, é só a gente testar. Então em 3, 2, 1, eu vou virar a minha primeira transformação pra gente ver. E caraca, pessoal, realmente deu certo e ela ficou vermelha. Olha que daora, mano. Eu gostei bastante desse vermelho aqui, cara. Ficou um vermelho bem daorinha. Não ficou aquele vermelho muito forte. Não, cara, eu curti bastante. Só que agora a gente tem que ver a segunda transformação. Que ficou assim, mano. Isso sim tá parecendo uma fênix, cara. De verdade, mano. Esse daqui eu gostei bastante. Só que como vocês podem perceber, ali embaixo todos os poderes ainda estão azuis. E promete se eu mandar um poder aqui, ele também tá azul, tá vendo? Então isso a gente vai ter que mudar. A gente vai ter que entrar lá nos arquivos do jogo e modificar tudo isso aqui pra ficar na cor vermelha. Que é a cor que a gente quer. E pra isso até que é bem fácil. A primeira coisa que eu vou usar é partículas, né? Que é essa blue flame. E agora eu preciso achar todos os nossos ícones, né? Que tão tudo aqui. E agora que eu já achei todos os ícones, é só jogar todos eles aqui no Photoshop e fazer a mesma coisa. E ir mudando um por um até ficar todos perfeitos, pessoal. Então eu fiz todas as texturas já, como vocês podem ver aqui. E agora então é só substituir aqui nos arquivos do jogo. E agora sim, pessoal, tá tudo vermelho, como vocês podem ver. Só que eu ainda não testei o ataque. Deixa eu dar uma testadinha aqui, então. E, mano, até o ataque ficou vermelho, mano. Tá maluco? Ó, deixa eu virar a minha fênix normal aqui, então. E tem um ataque, se não me engano, é o escudo, né? Que é o 5. E olha pra você ver, mano. Tá tudo vermelho, cara. Que doideira, pessoal. Ó, será que aquele último lá, que é o Xuxi, também fica vermelho? Vamos dar uma olhada. E, pessoal, fica vermelho. Olha isso, mano. Cara, a gente fez uma parada muito da hora aqui agora, sério. Agora sim, eu tô achando que é a fênix com fênix mesmo. Só que, obviamente, eu não quero mostrar essa tesoura aqui que eu fiz só pra mim. Eu vou ver se tem algum marinheiro online pra me chamar pra ele ver minha fruta também, cara. Que eu tô muito feliz e muitas vezes eu vou mostrar pra alguém isso. Sério, ficou muito da hora. Ô, Fon, boa noite, meu cara amigo. Como você está? Eu também, e você? Mano, eu também tô bem. E, cara, eu quero te mostrar uma coisa. Ai, você vai trocar de fruta de novo? Não, 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 não. Isso daí eu também tento te mostrar. Só que antes eu tento te mostrar o principal desse vídeo aqui. Oxi, o que é? Mano, me fala aqui. Quando você pensa em uma fênix, o que vem na sua cabeça? Numa fênix daqui ou uma fênix normal? Então, uma fênix normal. Como que é a fênix normal, Ed? Que cor? Mano, tipo um laranja, eu acho. Pois é, cara. Então, eu pensei nisso hoje e falei, mano, a fênix não tem nada a ver com azul, né? Ah, o que é que é fênix? Por isso mesmo, irmão, que eu te mandei uma textura aí com um nome totalmente aleatório. Por quê, meu amigo? Agora a minha fênix é dessa cor aqui, tá? Minha fênix é assim que você achou, cara? Ok. Mano, e aqui? Não é só essa daqui não, tá? Esta daqui também, ok? Ué, essa ficou legal, tá? Você achou? Ah, e você já tá vendo também as fasciculazinhas, né? Mano, essa daqui eu gostei, mano. Você gostou? Você gostou mais dessa do que dessa? Mano, eu acho que eu preferi a outra, viu? Caramba, mano, que isso, velho? Como assim? E, ó, olha pra você ver. Os ataques também mudam, ó. Por exemplo, vou dar o 3, ó. Olha lá. Ficou vermelho também, tá vendo? E se eu tirar a textura? Aí, fica azul de novo. Mas, mano, não tem problema, né, cara? Fazer o quê? A textura que tá contando aqui, ó. Ó, pra você ver. Olha o escudo, olha o escudo. Quer ver? Ó, aqui, olha o escudo. Mano, que maneiro, velho. Juro, ficou muito leal. Mano, ficou... Mano, você preferir essa daqui, ó, azul. Mano, é que eu sou suspeito, porque eu gosto muito de vermelho, tá ligado, mano? Então, cara, mano, eu achei que combinou demais. Tipo assim, obviamente, né, o azul combina lá com o anime e tudo mais. Mas eu achei que esse vermelho aqui, cara, combinou muito, mano. Mano, eu achei muito lá. Cara, ficou muito massa, ficou muito bom mesmo. E, ó, Fão, eu tenho que mostrar uma coisa agora que eu consegui, cara. O que você conseguiu? Ó, Fão, qual que era a coisa que eu estava em busca a série inteira? Me fala pra mim. O Haki? Não, ó, Fão. Ontem eu abri um baú de ouro, e apenas, tá? Apenas isso daí, tá? Eu não te mostrei ontem, cara, mas estou te mostrando hoje, cara. Como mentira? Peguei a Gorogoro, mano. Só que a gente tem um problema, né? E é, e o problema tá no servidor. É, ele tá online mesmo, cara. Ele tá com a Gorogoro, mano. O que a gente vai fazer pra pegar esse Gorogoro dele? Bom, se tudo não é certo com a minha reunião com o Brinks, mano, talvez a gente consiga, mano. Será, mano? Será que você consegue? Será que a gente consegue derrotar ele, mano? Porque, mano, ele já tá com o Haki do Rei, se não me engano, né, que o pessoal tá comentando. É, mano, mas relaxa, o Haki do Rei dá pra calterar ele, mano. Tá, não, então beleza, Ofão. Mano, era só pra te mostrar isso aqui mesmo, cara. E aí, últimas considerações. Aí, gostou? Mano, eu curti, eu gostei mais dessa do que da outra, viu? Mano, ficou muito daorinha, cara. Olha isso, mano. Mano, imagina o pessoal vendo essa fruta vermelha aqui, mano. Que fruta é essa, cara? Mano, você vai ter que mandar a textura para ele, você tá ligado? Eu vou mandar. Vou mandar a textura para todo mundo e vou falar, só coloca aí, mano. Só coloca o dia que vocês vão me ver, vocês vão saber o que é isso aqui. E deixa eles pensarem o que é, cara. Eu tô nem aí. É uma fênix contra fruta, imagina? Imagina, nossa, dá pra trolar o pessoal, né? Falando que eu comi a fênix com a magma. Nossa, imagina, mano. Mano, vai ficar muito massa. Mas, Ofão, então é só isso mesmo, cara. Eu vou sair aqui, obviamente que eu não vou sair pela pauta da frente, né? Pra ninguém saber mais que eu não esconderijo. É, é secreto, é secreto. É, aqui é secreto. Mas tamo junto, então, Ofão. É nóis, Anny. Então, como vocês viram aí, pessoal, o Ofão achou muito da hora da fruta. Ele falou que preferiu essa forma aqui do que essa. Eu já preferi essa aqui, mano. Eu quero saber de vocês, qual forma você preferiu? Só que agora é o seguinte. Eu vou querer evoluir um pouco mais o meu Dory. Porque no último episódio eu fiquei só com 3 mil, né? Peguei um pouquinho também de belly. Só que agora eu vou lá pro Pantano. Porque vocês falaram que lá é spawno muito pirata. E que lá é bem mais fácil de eu par. E, ó, cheguei aqui já, mano. E pelo que eu percebi, tem algumas, né, estruturas aqui, ó. Como essa daqui, pessoal, que tem muito item aqui dentro. Na verdade, essa aqui parece que não tem baú nenhum, né? É, o que eu fui... Ah, não. Tem um baú aqui em cima, assim. Não parece ser do mod. Parece ser de outra coisa sem ser One Piece. Mas, mano, já vamos tentar abrir aqui. Ó, tem ouro, eu vou pegar esse ouro aqui. Porque sempre é bom. De resto, mano, de verdade, não tem nada de bom, não. Mas ok, né? Agora vamos tentar, então, achar alguns piratas. Ó, já tem até um spawnado aqui. E vamos derrotando, pessoal. Pra gente realmente conseguir mais alguns Doriques. Porque, pra quem não sabe, a gente começar a ter o nosso aqui. A gente vai precisar de 7 mil. E como eu disse, eu só tenho 3. Ou seja, tem um belo caminho pela frente ainda. E, pessoal, o que o Owl falou pra mim, então, começou a acontecer. Mesmo derrotando esses piratas aqui, eu não ganho mais Dorique. Agora, na verdade, eu preciso achar o capitão dos piratas. Eu espero que eu comece a ganhar um pouquinho de Dorique. Só que isso vai dar um trabalho, pessoal, que eu vou ter que achar navio. Só que não esse aqui, né? Que tá fora d'água e tem cima de uma montanha. Eu não sei o que aconteceu pra ele ficar aqui. Mas sim aqueles navios enormes que ficam no mar. É, mano, talvez eu tenha um pouquinho só de trabalho pra encontrar eles. Mas tá bom, né, mano? Fazer o quê? Bom, parece que eu consegui encontrar um aqui, cara. Só que eu não sei se tem, mano. Parece que não tem tripulação nenhuma. Olha isso. Parece ser, na verdade, aquele lá que eu fui no vídeo passado, né? Tá, deixa eu descer aqui embaixo pra realmente ter certeza. E é, pessoal, não tem mais ninguém dos piratas aqui, mano. Bem como eu imaginei, também parece que já pegaram todos os itens, é, velho. Aqui já foi luteado, mano. Até eu encontrar algum navio que não teve nenhum, mano. Ninguém chegou perto. Vai ser um pouquinho difícil, tá? Cara, como eu imagino, eles esqueceram alguma fruta. Eu não sei onde que pega fruta nesse baú aqui. Porém, eles deixaram pelo menos belly, né? Então, vou pegar, obviamente. Mas então, vamos continuar a nossa busca. Bom, parece que eu encontrei, então, finalmente uma base pirata, pessoal. Que não foi atacada. Então, né, eu vou aproveitar pra entrar nela aqui pra gente dar uma luteada, obviamente. E também derrotar alguns piratas. Mas esses daqui, ó, acho que nem adianta eu tentar derrotar. Eu não tô ganhando mais Dorix por eles, mas então vou ter que encontrar o chefe. Que eu também não sei onde fica. Eu vou ter que cacelha aqui. Mas seja bem provável que é aqui embaixo. E, mano, pera aí. Aqui embaixo tá cheio de negócio, mano. Tá maluco. Ó, deixa eu dar uma luteada aqui. Tem ouro. Nice. Tem que tomar cuidado pra minha fruta não acabar com começar a tomar dano. Mas até o momento o chefe ainda não apareceu, né? Bom, mano, pera aí. Eu tô olhando esse navio aqui inteiro, pessoal. E até agora não teve um chefe. Cadê o capitão, mano? Meu, mano, será que eu não tenho... Será que não vai ter mais capitão? Na verdade, não é. É, pessoal, realmente parece que não... Caraca, por que que esse negócio que tá... Meu Deus, eu gostei de perto daqui, cara. Eu acho que aquele que tá com a arma é bem forte. Porém, pessoal, realmente nesse bar navio aqui não tem capitão nenhum, ó. Não sei porquê, mas não tem nada, velho. Não entendi de verdade. É, mas vamos... Pessoal, faz o seguinte pra mim. Comentem pra mim aonde spawna muito capitão. Porque eu posso ir atrás, mano. Porque, de verdade, nesse navio aqui não apareceu nenhum. Então eu tô meio perdido, mano. Será que aqui não spawna? Será que eu tenho que ir em outro lugar pra spawnar? Ou será que eu tô olhando no lugar errado? Então comenta aí pra mim saber aí. Ó, achei mais um barco pirata aqui, nice. Deixa eu ver se pelo menos esse aqui tem, ó. Aqui já tem os piratas. Ó, e aqui embaixo também não tem nenhum, mano. Nenhum é capitão, velho. Cadê o... Mano, cadê esses caras, velho? Sério. Eu não tô entendendo de verdade por que não tá aparecendo mais nenhum. Mas ok, né? E, mano, agora então, né? Que a gente já tá um pouquinho mais estabilizado, né? Eu já peguei a gorugoro que eu quero. Tem a nossa fruta. Ó, gente, né? Eu quero ir atrás de mais. Só que agora, pessoal, eu de verdade, eu quero mais ação, sabe? Eu de verdade queria saber onde que os piratas agora estão morando. Porque eu quero muito atacar eles, sério. Eu quero muito começar a criar uma guerra contra eles. Não importa se vai ser eu sozinho ou não. Eu não vou colocar ninguém junto nessa comigo, pessoal. Quem quiser vir comigo bem. Quem não quiser pode ficar aqui na base, tranquilo. Não vou me importar. Só que eu tô achando, pessoal, que eles estão muito escondidos. Eu não tô gostando disso, não. Se tira aí, né? Que eu comecei com o Alexei no último vídeo. E meio que tá pronto pra batalhar também. Só que eu quero ver os outros times, pessoal. Porque se o pessoal do time dele não estiver assim, obviamente que eu vou em busca. Eu sei qual é que o Alexei tá preparado e tá bem forte. Então, às vezes, não é muito bom mexer com ele. Mas eu não sei como tá o pessoal do time. Não sei como é que tá o Gabriel SNF, tá com a Gomu Gomu. Não sei como é que tá o outro pessoal, sabe? E talvez agora, né? Que a gente tá com a nossa Fênix, a gente vai conseguir derrotar muita gente. E nos tornar o mais forte do servidor.